O delegado César Ferro fez um resumo dos últimos casos registrados na 13ª Delegacia Regional, com destaque para o homicídio ocorrido no último sábado no povoado Alegre. As informações estão chegando, está sendo tudo colhido para que se represente o mais rápido possível pelas medidas necessárias e urgentes para o desligo da causa. De acordo com informações da polícia, o jovem identificado como Itailã foi morto por acerto de contas. Essa é a linha de investigação que a polícia começa a traçar a partir de agora. Teve esse homicídio no povoado Alegre, cuja vítima é Itailã, Itailã o nome da vítima. Provavelmente acerto de contas, os indivíduos chegaram, afetaram alguns disparos contra eles e veio a óbito. Já foi instaurado inquérito policial, o caso ficará sob a presidência do primeiro DP, que abrange a região, a presidência do delegado Marcos Vinícius. E já tem toda uma linha de investigação sobre esse crime. Ainda de acordo com o delegado, o jovem teria assassinado um desafeto. E agora a polícia busca informações para elucidar mais esse caso de assassinato na região de Presidente Dutra. A gente recebeu a informação, estamos verificando, que há um tempo a vítima teria matado um rapaz aqui na região. Teria cometido um homicídio. Então a gente não pode afirmar que uma coisa está ligada à outra ainda. Mas estamos investigando todas as possibilidades nesse momento, para que em breve a gente possa prender o mais rápido possível os autores desse fato criminoso. Obrigado. Obrigado.